Olá, tudo bem? Aqui quem está falando é Pedro Campos. Se você está tentando vender como afiliado e não está recebendo suas comissões, está recebendo até muitos cliques e não está recebendo suas comissões, é porque talvez você esteja divulgando os links errados, tá? Então, nesse vídeo eu vou mostrar qual o link que você tem que divulgar, tá? Mas antes de falar desse assunto, clique em curtir, compartilhe esse vídeo, tá? E se inscreve no canal, se inscreve aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, quais os links que você deve divulgar. Por isso que, de repente, você está fazendo uma campanha até de tráfego pago e não está recebendo suas comissões. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para você por que está acontecendo isso. De repente, você está divulgando o link errado, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou aqui no produto meu, que eu sou afiliado, né? Meus produtos, que eu sou afiliado. Vim aqui, meus produtos, eu só vim aqui, né? Ó, sou afiliado. Vou colocar aqui o Fórmula Negócio Online, tá? Ó, Fórmula Negócio Online, ok? Assim que você entra em Fórmula Negócio Online, ó, ó, ó o que está escrito aqui, ó. Evite usar encurtadores de links externos, pois pode excluir o rastreamento do seu link de divulgação e isso pode, pode perder a comissão pelas vendas que realizar. utilizar então quer dizer você tem que colocar esse link aqui tá esse link aqui ou encurtar o link aqui dentro do hotmart tá bom eu falei isso aí de encurtar links lá no bit links né aqui ó até no bit links ó até encurtar vou até tirar daqui ó eu tenho aqui ó encurtador de links ó esse é o encurtador de links que eu uso né vou até tirar tá ó aqui até coloquei o fórmula negócio online aqui eu vou tirar daqui não vou usar mais esse link ó não vou usar mais esse link aqui tá porque ele no caso aqui ele prejudica no rastreamento tá então quer dizer você tem que cortar o seu link aqui no encurtador de link do do hotmart tá e esse link aqui que você tem que copiar tá é esse link se você quiser fazer um tráfego pago também né criar um anúncio de tráfego pago você tem que colocar esse link aqui é claro que a gente quer ver as métricas né a gente quer ver as métricas quantas pessoas ficaram mas infelizmente não vai dar para fazer né vai fazer daquele daquela forma aí se você colocar um link aqui que você sabe quantas pessoas ficaram tá essa coisa toda então aqui não vai dar para fazer mas você pode cortar o link porque esse link aqui é muito grande né muito grande então você pode ver aqui no encurtador de link mas vamos ver aqui primeiro vamos ver aqui é o que acontece né o que é que ó entenda é mais sobre como garantir a sua comissão usando a divulgação de links vamos entender aqui vamos clicar aqui para entender como funciona a divulgação de links ó como funciona o processo de assinamento dos links divulgação no hot links ó antes de entrar no detalhe sobre o funcionamento do processamento de assinamento de divulgação é importante entender o conceito da tarde deles cada link de divulgação hot links possui um código ó possui um código único referente e se que está diretamente associado a uma conta no hot mart e também ao produto que está sendo divulgado isso permite rastrear e atribuir venda realizada por você então né aí se você encurta ele com outro site aí vai dar problema tá ó o rastreamento das afiliações é realizado por coquis né coquis eu até já aconteceu comigo eu vendeu um produto eu nem sabia que eu era afiliado porque era um produto eu eu divulgava o produto do Alex Vargas né que tinha os coquis né tinha os coquis lá gravado né eu formo um negócio lá mesmo né aí depois e era a página de captura né a página de captura então quer dizer eles tinham ele tinha um lead né tinha um lead trabalhava lá todo o lead né um e-mail fazer um e-mail marketing tudo aquela campanha de e-mail e aí no caso teve um dia que eu vendi um produto que eu nem era afiliado dele do próprio Alex Vargas por causa do coquis porque ele mudou né ele mudou a página ele mudou a página mas o coqui ficou gravado eu vendi uma coisa dele que né eu nem era afiliado então o que acontece isso aí fica gravado lá fica gravado então se ele mudar ali a página dele ali mudar para outro produto você vai vender esse produto se o produto for caro você vai ganhar comissão também por causa disso tá são instalados navegadores dos clientes quando o rastreamento de afiliações é realizado por os links enviados aos potenciais compradores então quer dizer né olha só fica gravado tá supondo um comprador clique no link de afiliado o navegador é por meio do qual e acessou a página de pagamento fica no registro do coqui fica no registro no final de 60 90 180 dias ou eternamente dependendo da configuração do produtor por isso que eu vendi um produto dele que eu nem era afiliado que ele mudou a página mas o coqui ficou ali gravado entendeu o coqui ficou gravado então quer dizer é assim que funciona ou seja o futuro todo computador decide adquirir o produto dentro desse período presta bem utilizando o mesmo navegador do computador pelo qualquer como hot link do afiliado esse afiliado receber a comissão normalmente então quer dizer é isso que acontece né principalmente você divulga uma página de captura de e-mail né aquele e-mail aquele vídeo fica ali né o coqui fica ali gravado na página né no navegador dele eu quiser se o alex vaga mudar aquela página ali botar um produto mais caro eu vou ganhar essa comissão se o cara é comprar tá na lista dele comprar eu vou ganhar esse esse essa comissão tá ficar gravado então a importância disso aí tá importância dos links tá então vou vir aqui vou pegar esse link aqui vou copiar esse link tá vou copiar esse link aqui ok aí vou vir aqui no encurtador de links tá vou vir aqui no encurtador de links e vou colocar aqui ó vou escolher esse link esse aqui que eu copiei e vou colocar aqui ó identificador e identifique esse link com o título e identifique esse link com o título forma o negócio online 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 aí próximo aí aqui eu vou escrever vou tirar esse aqui ó f no vou colocar f no 200 né ou você coloca o que você quiser aqui o que o parâmetro aqui né deixa eu ver aqui f no e finalizar tá esse vai ser o meu link de divulgação que vai ser o meu link de divulgação que é um link mais curto né é só copiar né e divulgar esse link aqui tá começar a divulgar esse link aqui ok então vou começar a divulgar esse link copiar aqui e divulgar tá bom aí você encurta o seu link ali dentro do é dentro do hotmart tá não em links externos como eu ensinei tá legal aí você vai receber suas comissões e vai ser rastreado também você viu ali eu li pra você como é rastreado né então por isso que você não tá você não tá recebendo suas comissões às vezes as pessoas estão comprando do seu link e você não tá recebendo suas comissões tá então era isso que eu queria deixar pra você tá preste atenção nisso nos seus links porque você pode tá até fazendo um tráfego pago e não tá recebendo suas comissões por causa de você tá divulgando o link errado então coloca lá o link certo tá bom então é isso que eu queria deixar pra você um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo tchau tchau